Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar Tens liberdade aqui, Espírito de Deus Espírito de Deus, Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tu tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Senhor, faça morada em mim Faça morada em mim Senhor, o meu coração é o Teu lugar Vem, faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Senhor, o meu coração é o Teu lugar Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Obrigado.